Olá pessoal, estamos aqui com mais uma videoaula de nosso curso de Excel. Hoje abordaremos em nosso curso um tema com dois sentidos, seria a função subtotal e ao mesmo tempo copiar células visíveis. As invisíveis, ou seja, que estão ocultas, não seriam copiáveis, não é? Então a função subtotal e também copiar células visíveis. É um tema bastante já, até certo ponto, avançado para o Excel, porque poucos usuários utilizam isso, não é? Agora, vamos aqui digitar uma tabela simples, para que a gente possa aplicar na prática o conhecimento. Vamos supor que eu tenho aqui mês e valor. Mês, vamos botar aqui, por exemplo, janeiro, valor de 90. Mês, fevereiro, valor de 10. Mês, janeiro, de novo, valor de 50. Mês, março, valor de 30. Mês, fevereiro, novamente, valor de 15. E mês, março, valor de 100. Então a nossa tabela foi feita aqui e será utilizada justamente para que a gente possa fazer aqui o uso da função subtotal. Perfeito? Então, primeiramente, vamos marcar a tabela aqui em dados, dados, vamos classificar, certo? Pela coluna mês, de aze, de ordem crescente. Ele colocou, como os meses, fevereiro, a letra F, aparece primeiro que a letra J e o N depois, né? Mas não há problema, para efeitos práticos, a gente não teria problema aqui para solucionar nosso problema. Bem, agora é o seguinte, vamos marcar toda a tabela e aqui a gente iria, olha aqui, em dados, em subtotal e marcaremos mês, valor, marcaremos apenas valor para que ele totalize por valor. E aqui nós apresentaremos um resultado já sintético também. Ok, ok, ok. A gente observou, ele vai dar aqui o mês de fevereiro com 2, valor, dando 25, o mês de janeiro, 90 e 50 com 140, março, 30 e 130 e o total geral, 295. Se você observar, nós temos aqui 1, 2 e 3 aqui, o 1 significa que ele daria o total geral, 295. O 2 só dos subtotais e o 3 apresentaria toda a planilha de uma forma bem discriminada, é, é, bem analítica. Nós vamos ficar com o número 2 aqui, onde ele dá só os totais. Observe bem, pessoal. Se eu pegar isso aqui e copiar, CTRL-C, no modo tradicional, vamos para essa célula aqui, embaixo, certo? Esse comando, sob essa forma, ele copiará também as células invisíveis. Ou seja, aquelas células que estão discriminando tudo o que aconteceu. Você olha bem, ó, eu copiei daqui que só tinha subtotais aqui, 25, 140, 130 e ele colocou também analiticamente discriminando, ó. Não é o que a gente quer no momento, né? Então, o Excel, ele possui um comando que pode nos ajudar quanto a isso. É bastante, assim, até um pouco difícil se chegar a ele, mas a gente vai lá, ó. Vamos aqui no início, certo? Vamos aqui em localizar e selecionar, ir para, especial, somente células visíveis, ok. Certo? Então, vamos aqui, marcar, vamos em colar, marcar, né? Vamos dar aqui o nosso CTRL-C, vamos aqui, colocar uma posição, colar, colar especial, somente valores. Olha aqui, pessoal. E aí E aí E aí E aí